Agora aqui no TBT do Canal Ideal, a gente relembra uma reportagem onde um idoso de Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina, roda pela cidade com uma caixa de som e música gospel. O objetivo? Levar a mensagem de Jesus. Eu sou Ederson Morez e convido você a relembrar essa reportagem a partir de agora, ela que foi exibida em fevereiro de 2020. Acompanhe. Ao ouvir a música, todos já sabem quem está vindo. Quando ele está em cima do top, aqui em cima, eu já para a música já sei de igual. O homem vem vindo aí. Esse é o seu Oswaldo. Ele tem 70 anos e faz um trabalho muito bonito na cidade de Faxinal dos Guedes, onde ele mora. Todos os dias, duas vezes por dia, o seu Oswaldo sai aqui da casa dele e segue, pelos bairros de Faxinal dos Guedes. Ele chega a fazer até 10 quilômetros por dia, acompanhado da sua caixa de som. E o objetivo dele é pregar o Evangelho. Há mais de 5 anos, ele decidiu que deveria fazer algo a mais, para que a mensagem de Cristo chegue até as pessoas. Eu faço aí para evangelizar, uma forma de pregar o Evangelho do Nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Porque a Palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ser pregada em todo o Brasil, né? Ali, porque o Brasil, até no exterior, no estrangeiro também, né? Ali tem que ser pregada, porque eu digo que temos vivendo o que está acontecendo, né? Se nós não se agarrar com Jesus, daí não é fácil. É somente Jesus, né? É se agarrar com Ele, né? Porque Ele que dá vitória, Ele que dá força para poder viver nesse mundo, né? No início da sua caminhada, ele não tinha uma caixa de som. Ele ia mesmo com o celular. E pela cidade, Na cidade, não tem quem não conheça o seu Osvaldo. Muitos nem sabem seu nome, mas reconhecem o lindo trabalho que ele faz. Ah, eu acho ele um cara batalhador, né? Porque para andar que nem ele anda nas ruas, o jeito que ele anda, né? E ponhando esses hinos, né? Que é muito maravilhoso, né? Porque isso aí desperta, desperta a arma da pessoa, traz paz também, né? Isso é muito bom, porque é raro ver esse tipo de coisa, né? Eu sou um que quando ele passa por lá, eu estou sentado lá fora, eu fico escutando até onde alcançam meus ouvidos. Eu gosto de música. E ele tem umas músicas boas, e sai pela rua ali, mas eu vou livre. É coisa boa. Eu gosto. Eu acho legal a forma como ele faz. As canções que ele passa na rua, e traz uma mensagem bonita. Se você parar para prestar atenção, você sente. É a mensagem de Deus. Dou os parabéns para ele, porque eu acho que ninguém teria essa capacidade, essa vontade de sair, na idade que ele tem já, né? Então, ter essa vontade de sair, passar a palavra de Deus, maravilhoso. E segundo ele, até que ele tiver forças, vai continuar levando essa mensagem de fé por onde ele passar. Até que Jesus me devia saúde, e a idade também, assim, não seja muito... É, eu vou continuar fazendo. Eu sou meu barco, querido, não tragar. Amor por Jesus. Minha salvação é a bolsa mais boa.